Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Olha só quem voltou a gravar vídeo, tava mais de um mês sem postar Sim, eu mesma Bom, pra quem me tem no Snapchat, aliás se você não me tem, me adiciona, eu vou deixar aqui embaixo, é blog F Sandwich E no Insta eu comentei que eu tava no final de semestre da faculdade, tava assim muito corrido, cheio de trabalho pra fazer Eu tava, sei lá, com alguns problemas pessoais, normal, todo mundo passa e eu não tava conseguindo gravar Mas agora eu estou de férias, vai rolar 3 vídeos por semana, de 2 a 3 vídeos por semana, eu vou tentar deixar o canal super atualizado Porque é muito triste quando eu recebo comentários lá no Insta, Ana, cadê os vídeos? Saudades dos vídeos, mas pronto, estou de volta Então vou voltar a postar tudo aqui, e eu queria falar também que eu tô muito feliz porque a gente chegou aos 14 mil inscritos E é muito gratificante isso, vocês sabem, né? Aliás, pra quem tem canal também E no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês a minha Glam Box da Harper's Bazaar, que é uma revista E eu não abri nada ainda, então eu vou mostrar tudo que tem dentro dela pra vocês E eu espero muito que vocês gostem, se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal e não esquece de me acompanhar Bom, pra quem não sabe, é a Glam Box, é essa caixinha aqui, que a cada mês tem um tema diferente Você pode assinar ela, aliás, pra quem assinar com o cupom BLOGAFSANDIT vai ganhar um super desconto Tanto na assinatura de 6 meses quanto a de 1 ano Então se você for assinar, não esquece de colocar o cupom BLOGAFSANDIT, que eu vou deixar aqui embaixo No box de informações e no post no blog, mais explicadinho, que você vai ganhar um desconto E essa caixinha, ela vem sempre com várias novidades Vem tanto miniaturas, pra você testar miniaturas de beleza, quanto... e sempre vem coisa em tamanho real E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que às vezes eu já recebi pergunta É que, por exemplo, desse mês eu recebi o shampoo a seco em tamanho real Pode ser que você receba ele em miniatura e outra coisa em tamanho real Então isso varia Então, vamos começar abrindo A primeira coisa que eu peguei aqui foi esse shampoo a seco Na verdade esse não é o shampoo a seco Esse é o condicionador a seco da Batiste Essa marca é super conhecida Eu já tinha vários outros produtos deles, shampoo a secos, que eu comprei nos Estados Unidos E o condicionador eu nunca tinha ouvido falar Tem um cheirinho super bom E é do mesmo... acho que é praticamente do mesmo jeito que um shampoo Então você aplica no couro cabeludo Vai, esfrega, como se você estivesse esfregando no banho mesmo E ele tira esse aspecto de oleoso Então vamos lá Abrir a caixinha E o legal da caixinha é porque elas são super fofas, sabe? Então dá super pra você deixar como decoração no quarto depois Outra coisa que veio também em tamanho real pra mim Foram os lenços umedecidos demaquilantes da Feel Clean Então é pra tirar a maquiagem Ele tá falando aqui que tem vitamina E e panthenol Então ele não irrita os olhos também, que eu tô lendo aqui Então isso é ótimo, porque é horrível Quando fica coçando o olho, fica vermelho E lencinho umedecido de maquiagem nunca é demais, né, gente? Outra coisa, quer dizer, a última coisa Porque são sempre três produtos que vêm em tamanho real Que eu recebi em tamanho real Foi esse Dermaceries Da Dove Eu acho que é um body cleanser Então é pro corpo Vamos abrir aqui Então, mas esse daqui da Dove Não é um creme hidratante Ele é na realidade um sabonete pro corpo Nunca tinha ouvido falar desse Mas deve ser bom, né? Porque todos os produtos da Dove são bons Então ele é um sabonete líquido corporal Para pele seca E é o que eu já falei pra vocês no outro vídeo Da Glambox Assim, quando você vai lá se cadastrar Você vai colocar qual é o seu tipo de pele Qual é o seu tipo de cabelo Se você tem tintura ou não E eu tenho a pele seca E eu falei isso pra eles Então esse sabonete líquido É exatamente pra quem tem pele seca Então é muito legal isso Então se você tem pele oleosa Você vai receber outro produto Para pele oleosa Então é muito demais isso daqui Continuando com os produtos Recebi essa cor Mara Da Revlon A cara do verão Olha esse rosa Eu adoro rosa Achei linda essa cor O que mais? Recebi um condicionador da Truss Truss Chama Miracle Que tem sete olhos milagrosos Tá falando E um monte de vitamina Então recebi o condicionadorzinho deles Recebi também miniatura Da linha Tess Da Natura Que é um sabonete cremoso Tonificante E hidratante protetor Recebi outro aqui Também é da Tess Esse é um gel de limpeza Tonificante E esse é um hidratante protetor Com 15 de fator de proteção solar Recebi uma miniaturazinha Desse desodorante Colônia Olinda Da L'Occitane Que também deve ser uma delícia Recebi um chá de Um chá de colágeno Com chá branco Da Lank Que é zero açúcar Baixo sódio Sem conservante Sem corante Sem glúten Ótimo pro projeto verão aí Recebi também Essas miniaturazinhas Da 3CM Que é Selagem capilar Que seria isso Para cabelos Originalmente crespos E shampoo Condicionador E esse daqui Esse Creme de hidratação Sem enxágue também Então recebi dois Muito bom Pra deixar na necessaire Agora Pra praia Sabe Daí não tem que ficar levando a embalagem grande Lembrando que todos os produtos Que vêm na caixa Eles vêm com uma explicação Então ó Tá explicando sobre a Batiste É Então explica como usa Fala de todas as linhas Da marca Como você aplica no cabelo Daí também fala do chá É muito legal isso E além de tudo isso Eu ganhei 30% de desconto Na assinatura da Harper's Bazaar Da revista Muito massa Também ganhei Na loja oficial Da Gama Italy Que é daquela marca De chapinha Secador A assinante Glambox Tem direito a um super desconto De 15% Em todos os produtos Então assim Mara A minha chapinha é da Gama E ela é super boa Então vem o código aqui Acho que é isso É muito legal a Glambox Pra quem é fã de beleza Que é novidade toda hora Que você vai testando os produtos E se você gostar Depois você pode comprar Então esses miniaturas Eles são ótimos Exatamente pra isso Ainda mais pra deixar na bolsa Então eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E eu quero muito saber Já que eu tô de férias Quais vídeos vocês querem Que eu grave Se é tag Se é... Ah, aliás Eu vou gravar a segunda parte Do meu quarto Que agora ele está pronto 100% pronto Do jeito que eu queria E então deixa eu se descegar aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo